Você não gosta de correr, você não vai sozinho! É meu presente? É meu presente de Natal! Que seja feliz! Aí pessoal, estou... Muita saúde! Estou aqui quebrado, mas eu ganhei um presente, é para soquinha? É, de amendoim, passará logo essas costelas para pedalar, para correr! E ainda amendoim, hein? Paçoquinha de amendoim gostou! Paçoquinha é bom deixar forte! Poder! Aqui! E pedal! Nome contrato seu? Joane Pedrosa de Oliveira Corrêa! E mamãe Ivone Pedrosa aqui, ó! Com o Abílio! Nosso 10! Abílio é 10! Sem dopings! Sem drogas! Só na boia pessoal, apoiando o esporte em todo o Mato Grosso do Sul! Em 2017 foram 50 eventos apoiados pela... Vamos focar no Abílio! Pela estrutura Abílio Pietramale, né? E a gente aí está em 2018 para apoiar a galera do esporte em todo o Mato Grosso do Sul! Estamos juntos! Valeu! 2018, hein? Estamos juntos!